Muito bem na meia esquerda, vem o Robinho, acelera o jogo, o Robinho já tem a passagem ali do lado esquerdo, cruzamento, olha o time do CS, chega no Gabriel Ataleno e bateu, na lata! CS, chega no Gabriel Ataleno e bateu, na lata! GOOOOOOOL!!! CS, A! CS, A! Gabriel Ataleno e torcendo no CSA, olha, bate no peito e diz, CS eu te amo, bate no peito e diz, sou o CSA com muito orgulho, eu amo esse time, bate no peito, torcendo na zona e não quer gol do CSA! Vem com a jogada, a trama do time do CSA do lado... CS, A!